Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um jogo americano ou suplate, como vocês preferirem falar. Eu já ensinei uma técnica muito parecida com essa pra vocês, mas usei o tecido impermeabilizado. E como vocês me pediram muito pra que eu ensinasse vocês impermeabilizar o tecido, pensando nisso eu fiz vários testes e cheguei num produto ótimo, fácil e que você pode encontrar aí perto da sua casa. Eu fiz o teste usando água e não passou a umidade da água para o tecido. O que eu mais gostei é que eu fiz o mesmo teste com café e café é uma coisa que mancha bastante, mas a gente consegue limpar e não mancha o tecido. Olha só que maravilha, eu fiquei encantada e eu tenho que compartilhar essa técnica com vocês. Então, bora aprender? Então, no vídeo de hoje nós vamos ter dois DIYs, um que eu vou ensinar pra vocês a fazer esse jogo americano e o outro que eu vou ensinar a vocês a impermeabilizar o tecido. Para fazer o meu jogo americano, eu tô usando um EVA um pouquinho mais grosso, que é o que eu tenho em casa, mas você pode usar qualquer um que tiver aí. E eu fiz um círculo de 35 cm. Você pode fazer um círculo de 35 a 40 cm. Aqui eu vou fazer um recorte de forma grosseira mesmo, porque eu só vou cortar perfeitamente em cima da linha depois que eu aplicar o tecido. E agora que eu fiz o corte, eu vou usar essa cola da Toque Cree, ela é muito boa, mas você também pode usar aquela cola do rótulo azul, tá? Então, aqui eu vou passar toda a cola por dentro do círculo e em cima da linha também, pra que fique tudo bem coladinho. Eu vou aplicar o tecido aqui por cima, vou espalhar bastante com a mão e depois eu retiro toda a imperfeição usando uma espátula. Então, sempre vou puxando de dentro pra fora, pra que não fique com nenhuma bolinha. E agora é só deixar essa primeira cola secar por mais ou menos 30 minutos. Aqui já secou por completo, notem que o pano tá bem firme, bem colado. E agora eu vou cortar aqui, olha, em cima da linha. Eu ainda consigo ver porque o meu tecido, ele é transparente, ele é meio clarinho. Mas se você for usar um tecido escuro, eu aconselho vocês riscarem de um lado, fazer o círculo de um lado. E colar o tecido do outro lado, pra que vocês possam visualizar a linha. Aqui eu consigo ver, então fica fácil pra eu cortar. E agora que meu círculo já tá recortado, ele ficou bem certinho, agora eu vou aplicar uma outra camada de cola aqui por cima. Agora essa segunda camada de cola, vai criar uma película aqui por cima, e vai ajudar a impermeabilizar esse tecido. Depois que aplicar toda a camada de cola, é só esperar secar por mais ou menos uma hora. E depois de sequinho, vai ficar assim, olha, vai voltar a cor original do tecido. Vai criar uma película, como eu falei, uma película mais grossa aqui por cima. Mas que para deixar esse tecido totalmente impermeabilizado, eu uso esse verniz da Acrylex. Ele é um mate fosco, e eu gosto muito de usar ele, porque ele é totalmente transparente. Mas também tem esse aqui da marca Corfix. Só que esse aqui é brilhoso, mas que também dá o mesmo efeito. E para aplicar, é só você jogar com mais ou menos uns 15 cm de altura. E vai colocando assim, em todos os pedacinhos do tecido. Para que não fique nenhuma parte, voltando, colocar o verniz. Todos que eu usei, o único que eu achei o cheiro mais fraco, é esse. Ele não tem um cheiro muito forte. E depois de aplicar, ele fica assim, olha, todo molhadinho. E você coloca do lado de fora da casa, para arejar e passar bastante vento. E tirar o cheirinho de verniz. É fraco, mas tem um cheirinho sim. E eu fui repetir o mesmo processo, para todos os jogos americanos que eu quis fazer. E aqui eu já coloquei verniz em todos. Podem ver que fica normal, não mancha o tecido. Fica totalmente claro e transparente. Do jeito que a gente gosta de fazer, né? E para mostrar para vocês que realmente dá certo. E que não penetra água. E fica totalmente impermeabilizado. Aqui eu estou fazendo um teste. E aqui vocês podem ver que deu certo. Eu fiz vários testes, antes de chegar nesse resultado final. E eu gostei muito do resultado. Claro que eu tinha que compartilhar isso com vocês. É uma coisa que vocês me perguntam bastante. Como impermeabilizar o tecido, de forma caseira. E essa foi a forma caseira que eu achei que mais deu certo para mim até agora. Para fazer isso também com os cachepôs, que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Para colocar planta também é uma ideia maravilhosa. Dá super certo. Mas não vai fazer isso no sofá de vocês, né gente? Não vai jogar verniz no sofá. Porque muitas das vezes, quando eu ensino alguma coisa para vocês. Vocês perguntam se há possibilidade de usar em outros lugares. Essa sim é uma ideia maravilhosa. E eu fiz o teste também usando o café. Como eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo. Dá super certo. Você consegue remover todo o café sem manchar o tecido. E é uma maravilha, já que a gente usa o suplá ou jogo americano o tempo todo. Nos nossos lanches e refeições. Então, nosso vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei para mim. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Aí, deixa seu comentário aqui. O que você achou desse vídeo. E se você vai fazer aí na sua casa. Se fizer, não esquece de me marcar nas redes sociais. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!